Olha, também tem tanta tragédia nessa história que eu não sei nem por onde começar. Vou tentar só pegar um ponto. O negócio é o seguinte, é claro, qualquer morsa com problemas de cognição sabe que você não precisa ir pra Grécia ou ir pra Lisboa ou ir pra Londres, só pra falar de três coisas, pra combinar um jogo com um magistrado. Não tô falando que acontece, tô falando que não precisaria. Você pode combinar aonde? Você pode combinar em casa, você pode combinar no zap, você pode combinar numa churrascaria na beira do lago em Brasília, você pode combinar em qualquer lugar, ou uma salinha, ou qualquer lugar. Você combina, dá um jeito e tal, lá ela combina as coisas, manda emissário, enfim. Ou seja, não é isso que vai definir. O que na verdade é surpreendente quando acontece uma coisa como essa é que as autoridades, de uma maneira geral, já não se importam com a opinião do público. Porque é aquela coisa, ó, tudo bem que eu posso fazer meus salamaleques por baixo do pano em qualquer lugar. Mas vamos manter as aparências. Essa coisa de manter as aparências foi pro saco. Foi pro saco há um bom tempo. Eu chamo isso, o YouTube vai cortar isso depois, mas eu chamo isso a era do foda-se, sabe? Aquela coisa. Manter as aparências pra que as pessoas não pensem de mim, o que eu posso eventualmente fazer ou não, sendo um servidor público, foda-se, sabe? Tô nem aí, né? Então, o que que acontece? Quando você vai fazer um boat love, um barco do amor de aniversário, né? Esse barco aí alugado, um barco de um bilhão de reais alugado pelo nobre Gustavo Lima, né? Grande promotor de bets do Brasil e cantor sertanejo. Quando você tem isso e aí você junta nesse rega bofe um grupo de políticos, de juristas, de personalidades, etc e tal, bem, parabéns pra eles, né? Estão se divertindo lá do lado de Míkonos, mas o ponto é que a impressão é que fica é que tá sendo feito, o que tá sendo servido nesse, num evento como esse, etc, pra além dos acepipes e do jantar, que deve ter sido muito bom, né, das refeições, é também uma certa promiscuidade, não sexual, não entenda mais, promiscuidade social, social seria ótimo, né? Pessoas sejam felizes. A questão não é uma promiscuidade política ou jurídica, né? Então é a questão da impressão. É a impressão que passa com isso. Que mensagem, que recado ministros do Supremo Tribunal Federal passam quando vão participar de um negócio como esse, com pessoas que podem, que eles podem vir a julgar, com relações que eles podem vir a ter que lidar, né, tinha governador-estado, e se pegar também uma ação de governador, e aí, você que tomou um coquetel de camarão com ele, da mesma forma, discute-se lá do Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, né, que leva todo mundo pra lá, política, empresária, etc, pra ficar fazendo, nossa, palestra, palestra é aberta, todo mundo vê, a questão é a conversa do corredor, aquela coisa, né? É também uma coisa... Um uísque, né, saca? Um uísque? É uísque bom ainda por cima, né? E aí, pra finalizar, só pra não me enrolar muito, também você tem, em outros casos, muitas vezes, você tem eventos acadêmicos que são importantes as presas, convida, é legal, é importante, presente, tá lá, não tem essa coisa de você fazer a grande negociação, não, tem uma discussão acadêmica. Fora isso, eu sou muito contra ministro do Supremo Tribunal Federal participar, acho que sim, ah, mas eles são gente como a gente. Não, eles são ministros do Supremo Tribunal Federal, então eu acho que como ministro do Supremo Tribunal Federal, poderiam seguir o exemplo, por exemplo, de Rosa Weber, que não fazia isso, nem cavar catuça. Obrigado.